No rádio, na TV, cobrindo todo... Alô, alô, nação Santista! Não há distância que nos separe. Tradição é tradição, os bons tempos estão de volta. Estamos chegando nesta quinta-feira, dia 4 de fevereiro de 2016, para falar do Campeonato Paulista. A bola rolou ontem com três partidas, o Santos venceu, o Red Bull também, e tivemos um empate. Vamos ter quatro partidas na noite desta quinta-feira. Destaque para o Corinthians e também para o Palmeiras, que estarão entrando em campo. Ontem, pela Pré-Libertadores, o São Paulo empatou na próxima quarta-feira de cinzas. Joga em São Paulo, podendo até empatar em 0x0, que vai para o Grupo 1 da Libertadores. Portanto, vamos abordar muitos assuntos ligados também ao Carnaval, nesse clima da maior festa popular do Brasil, que toma conta de toda a nação brasileira. O tricampeão da Baixada entra em campo, com o nosso Marcelino Silva, o Plantão Esportivo, que ontem trabalhou no jogo contra a Ponte Preta, na vitória Santista, com Ricardo Oliveira e Gabriel Barbosa, fazendo a alegria do torcedor do Santos. E o companheiro Pedro Macedo, a voz da experiência, que também estará opinando, comentando. Ontem tivemos também a nova comissão técnica se apresentando, em Urico Mursa, que vai comandar justamente a Portuguesa Santista na segunda divisão do Futebol Bandeirante. Além do treinador, que já foi até divulgado por nós, Robert, ex-jogador do Santos, será o auxiliar técnico. E uma novidade, o Santos emprestou 14 jogadores, sendo que um é o Jean Carlos Cheira, 20 anos, estará defendendo as cores da Portuguesa Santista. A partir de agora, você está convidado para poder interagir com a enquete do Radar Esportivo. Bota na tela, nesse clima de Carnaval, qual fantasia você estaria se desfilando nesse Carnaval de 2016. Mande seu e-mail, programa, arroba, radaresportivo.com.br e também pelo telefone, 3014-2341. O torcedor concorre a vários prêmios todas as sextas. O primeiro, vou sortear o álbum, né? Esse álbum muito bonito do Santos Futebol Clube. Aliás, não é um álbum, é um livro oficial da conquista do Santos Futebol Clube de campeão paulista do ano passado, de 2015, com o tema, o time da virada, está aí Ricardo Oliveira na capa, Robinho, Lucas Lima, enfim, o torcedor vai ter esse presente muito bonito no oferecimento do departamento de comunicação e de marketing do Santos Futebol Clube. O outro prêmio é o lindo relógio social unissex do Radar, que tem a marca do cantinho dos relógios do meu amigo Vanderlei, lá na rua Carvalho de Medonça, entre a rua Amazonas e a rua Paraná. O torcedor pode conhecer, vai ter relógios nacionais importados, troca-se pulseiras e baterias, 100% de garantia. Com ele está o seu filho Guilherme, comandando o cantinho da informática. Vamos sortear mais um lindo fone do Radar Esportivo Estéreo para você, ir para a Vila Belmiro, para conferir os jogos do Santos pela Rádio Guarujá, e curtir uma boa música nesse fone estéreo do Radar Esportivo. O cantinho da informática atende a sua residência e a sua empresa, para tirar o vírus do computador, reconfiguração do seu sistema. Visite lá o cantinho da informática, com uma ampla linha também de acessórios. E ainda temos um par de convites para o Super Carnaval do Vasco da Gama, com o tema Grande Rio. São quatro noites, duas matinês, por noite está custando R$ 60,00, e eu vou sortear um par de convites para que o torcedor possa desfrutar também do Carnaval tradicional do Vasco da Gama, que é o Carnaval de Salão. Nós estamos ao vivo pela TV com o Canal 11.net, em Santos, São Vicente, pré-grande, também para todo o Brasil, todo o planeta, via internet, pelo www.tvconsantos.com, pelo nosso site www.radaresportivo.com.br. Marcelino Silva, nosso plantão esportivo, trabalhou muito ontem, porque tivemos jogos pela Pré-Libertadores, jogos pelo Campeonato Paulista, mas o mais importante é que o São Paulo saiu perdendo e acabou empatando, não, Marcelino? Um forte abraço a você, a todos os fãs do Radar Esportivo, nossos colegas aqui no estúdio, equipe de produção, e o Pedro aqui ao meu lado. Isso aí, capitão, a gente trabalhamos no plantão esportivo lá na Rádio Guarujá, pela nossa equipe, obviamente, né? E o São Paulo acho que conseguiu aí, não vou dizer ressurgir das cinzas, né? Mas aí simpático o São Paulo obteve, foi fundamental de maior tranquilidade para o jogo de volta, que não será no Morumbi, e sim no estádio do Pacaembu, pois o Morumbi passa por reformas em seu gramado. Mesmo perdendo por 1x0, quando a Universidade César Varrejo fez aquele golaço, o São Paulo tinha 70% de posse de bola, massacrava o time da casa, mas mesmo assim não conseguiu empatar no primeiro tempo. No segundo tempo, sim, teve o dedo do técnico Edgardo Baúza, ou Bausa, como alguns chamam, né? Ou é o Paton, que é o seu apelido de infância por ter o pé grande, né? Calça 46, o técnico do São Paulo. Acabou aí colocando o Cagliere, ou Cagliere, né? A pronúncia sempre em espanhol é um pouco diferente. E aí o dedo do treinador, dizem que treinador muda jogo, né? O rapaz entrou, o argentino recém-contratado, fez um belo gol depois de boa jogada do Ganso, tocou de cobertura por cima do goleiro, empatou, o que fez mudar todo o panorama desse confronto na pré-libertadores. Capitão, agora o São Paulo é favorito dentro do Pacaembu, para evitar novo episódio, como o Tolima fez contra o Corinthians. O São Paulo joga tudo na quarta-feira de cinza para entrar na fase de grupos da Libertadores. Capitão? Muito bem, campeonato brasileiro, futebol feminino. Ontem na Vila Belmiro, as Sérias da Vila venceram mais uma. Venceram 4x0 o Tiradentes do Piauí. Aliás, lembrei muito do Pedro Macedo, desse time do Tiradentes lá do Piauí. As Sérias da Vila Belmiro voltam a jogar, portanto, no dia 17 contra a Ferroviária em Araraquara. O time está na liderança do Grupo 1, com 7 pontos ganhos. O Iranduba, lá de Manaus, está com 5 em segundo. Ferroviária 4, Portuguesa de Tiradentes. Não somaram, portanto, nenhum ponto até o momento. E o Santos Futebol Clube está bem próximo de fechar um contrato a partir do ano de 2019, com a Esporte Interativo. A Rede Globo detém os direitos, justamente com as televisões de canal fechado, no caso, o Peiper View. E o Santos está bem próximo de assinar esse acordo, um contrato. Aliás, eu tenho alguns números aqui extra-oficiais. Ontem pela Rádio Guarajá, muita gente ligou. Eu até já antecipava que dificilmente isso poderia acontecer nesse ano e também no próximo ano, porque todos os clubes praticamente já pegaram verbas antecipadas, seja das federações ou da própria CBF, que é justamente a Rede Globo que acaba repassando. Então, a informação que eu tenho é que a Rede Globo hoje paga na ordem de 60 milhões de reais para dividir as cotas entre os clubes. E o Santos, assinando esse contrato a partir de 2019, renderia mais ou menos 550 milhões de reais. Quer dizer, é cifras realmente muito grandes. Mas a partir de 2019, eu acho que começa a viver, Pedro Macedo, uma nova era, uma nova época, o futebol brasileiro. E eu dizia isso que o Benfica lutou lá em Portugal cinco anos contra a RTP. E hoje o Benfica tem um canal próprio dele, que ele explora. Não está coligado com nenhuma emissora, está certo, de televisão em Portugal. No caso do Santos, essa emissora tem uma ligação forte com o diretor da CNN dos Estados Unidos. Tudo bem, Pedro? A vida é boa, a felicidade existe. Um grande abraço aos amigos do Radar Esportivo. E por falar em televisão, Paulinho, eu sempre falo em casa para a minha mulher, para o meu filho, para os meus amigos. Já estou com você há mais de 20 anos, essa parceria é muito gostosa. Além dos trabalhos jornalísticos, muitas aventuras nos quatro cantos do Brasil. É, muitas viagens por aí, por esse país. Aliás, antigamente a gente viajava, o rádio a gente tinha que fazer lá no local. Agora tudo mudou. Mas por falar em televisão, eu sempre falo e peço aos amigos e aos parentes, como eu já disse. Se eu estiver fazendo alguma coisa, se vocês sentirem alguma coisa de babaquice, estou ficando gaga, me alertem, me chamam a atenção. Porque eu estou vendo coisas aí, Paulinho, na televisão, gente que já morreu e não avisaram. Quer dizer, ontem, por exemplo, a Ponte Preta, no primeiro tempo, na minha opinião, teve um gol mal anulado. Teve uma bola no travessão e teve gente que não viu isso, não viu a bola na trave, não viu o pênalti mal anulado. Quer dizer, então tem gente que já morreu e não foi avisado. E ainda insiste, persiste, se bem que as pessoas não têm culpa. Quem tem culpa são aqueles que colocam essas pessoas lá, neste canal ou naquele. Não vou entrar agora no mérito da questão. Quem está sendo atingido sabe quem é. Mas esse problema desse canal interativo, eu não sei também onde é que eles vão arrumar tanto dinheiro, viu, Paulinho? Porque é uma verdadeira fortuna o que foi oferecido. É, mas esse grupo de mídia americano, denominado Turner, ele, inclusive, é o diretor da CNN. É um grupo fortíssimo aqui nos Estados Unidos. Hoje você consegue ter aí um trabalho de 24 horas. Eu já vim acompanhando há muito tempo essa emissora. Ela pegava apenas pela parabólica. E hoje ela entra com mais dois canais também na net. Então você tem três canais distintos. Um continua na parabólica e dois em canal fechado. E essa grade que eles colocam em prática não faz apenas a cobertura da América do Sul. Também na Europa, com repórteres, com setoristas, fazendo o trabalho de buretinho. Então é um trabalho que a gente tem que tirar o chapéu. Inclusive, capitão, tive a oportunidade na semana passada, estar em casa descansando, lá em Azapeano, tive a oportunidade de assistir ao vivo o Campeonato Potiguar, o Globo, que é numa cidadezinha vizinha de Natal, jogando contra o ABC, que é o time do Narciso. E tive a oportunidade de ver o Globo, um azarão, enfiando 3 a 0 no ABC, o time da capital do Narciso. E a Esporte Interativo lá estava com repórteres em campo, equipe própria nas cabines, Pedro. Então, interiorizando o Brasil. Você está falando aqui a nível de Brasil até de campeonato no Norte e Nordeste. Para vocês terem uma ideia, essa emissora, ela tem os direitos da Liga dos Campeões da Europa, gente. Quer dizer, para alguém transmitir jogos da Liga dos Campeões da Europa, tem que pagar para ela. É, e é interessante também acabar com esse monopólio da Globo, porque também, vou te contar, o que eu disse agora há pouco, em termos regionais, também serve para a Globo. Também está se tornando cansativo o trabalho do pessoal lá da Globo, com todo o respeito, né? Claro, claro. As coisas vão mudando. É, tanto que eu estou batendo nessa tecla, eu até, ontem, na Rádio Guarujá, as pessoas já achavam que seria, a partir de agora, o Esporte Interativo. Não, gente, não tem como. Dezenove, né? Dezenove. Tem um contrato em vigência com a Globo. Tem um contrato, muitos pegaram cotas antecipadas, entendeu? Todos os clubes do Brasil estão falidos. Agora, Capitão, a grande sacada disso é a opção de cardápio. Nada contra a Globo, obviamente, ela tem que continuar explorando, sempre alavancando o futebol brasileiro. Mas o que é chato hoje, Capitão, o que a gente tira da Globo e põe na TV Bandeirantes, por exemplo, que é cedido os direitos pela própria Globo, o jogo é o mesmo. Então, a gente não consegue ter esse cardápio variado, né? Antigamente, a gente mudava de canal, mudava o jogo, você buscava o teu produto, né? E eu acho que a parceria, a parceria, não, a entrada da Esporte Interativo vai ajudar nesse leque aí, nesse cardápio mais variado. Agora, a coisa na Globo não deve também estar lá tão boa assim, viu, Paulinho? Porque os jornais estão noticiando, há uma demissão aí de 700 funcionários, 700 funcionários da Rede Globo, que serão atingidos grandes nomes, viu, da Rede Globo. A coisa está meio turbutuada. Não só na TV, né, Pedro? Acho que até no rádio mesmo, dentro de um contexto geral... A situação toda do país, né? Ela mudou, muita gente... Estamos vivendo um momento turbulento no país. Para você ver, ontem em Campinas, a Ponte Preta praticamente deu de graça os ingressos. E apenas 7 mil pessoas que foram para o estádio, parece que diminuíram, fizeram um preço mínimo de 5 reais. Quer dizer, e 7 mil pessoas para assistir o Santos e Ponte Preta lá no Moisés do Carelli, e o tempo estava bom, né? Calor, uma noite gostosa. Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos conferir como é que foi aí o futebol ontem. Vamos começar com o Santos e Ponte Preta, é isso? Vamos, já bota na tela, estádio Moisés do Carelli e o Santos, portanto, conhecendo a primeira vitória no Campeonato Paulista, imagens da Santos TV. E aí o pênalti, né? E aí o pênalti do Lucas Lima, aliás, é uma jogada muito bonita, né? Uma jogada bonita do Lucas Lima e o Gabriel Barbosa acabou cobrando com muita tranquilidade. Já, já, vamos com certeza falar... E foi pênalti mesmo, né? É, isso foi o primeiro gol do Santos, foi com o Ricardo Oliveira, né? Uma jogada bonita, né, Marcelino? É, o Gabriel acabou levantando a cabeça, como deve se fazer, né? Com ponta. E observou o Ricardo Oliveira entrando sozinho, só tocou, né? É, centroavante é pra isso, né, Pedro? É, sem dúvida. Autor intelectual foi o menino, foi o Gabriel. O Nilson ficou assim de frente pro gol e errou, né, coitado? É, não me lembra mais disso aí, Marcelino, pelo amor de Deus. Não me lembra mais disso. E o Ricardo Oliveira, quem sabe, encontrando o primeiro gol, volte a marcar os gols. Slanche, né? Levou ele à artilharia, ano passado, né, do futebol brasileiro. E aí o lance que originou o pênalti, e o Gabriel Barbosa bateu com tranquilidade. Tirou o goleiro da foto, né? Eu quero dizer mais uma vez, eu gostei dessa camisa. Tem gosto no seu discute. Cada um tem uma opinião própria. Eu gostei, eu acho que ele predominou o branco. Predominou o branco. Até o quadrado onde fica o número tá branco. Ele predomina a visibilidade do branco, né? E aí vamos passar já pro futebol feminino. Capitão, posso te contar uma curiosidade? Eu sou vizinho ali da Vila Belmiro. Quando começou a tocar o hino, que as sereias entraram em campo, né? Teve gente que correu pra vila pensando que o jogo com a ponte era na vila. Não brinca. Mas completamente desinfiltro. Não foi você não, né, Marcelino? Não, o senhor tava no plantão, né? Bom, ontem o Santos venceu 4 a 0 pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. A Giovanna, a Solene, a Solene e a Maria marcaram os gols aí do time da Vila Belmiro. Portanto, vencendo o time Pioense, né? Pioense. Tiradentes. Já teve em Pioí, Pedro? Hein? Olha, eu vou falar uma coisa pra você, Paulinho. Eu já fui a tantos lugares, já fui até pra Europa. É o que eu costumo dizer. Tem certos lugares que eu ainda não fui. Por exemplo, Guaratinguetá. Eu não conheço Guaratinguetá. Conheço Paris e não conheço Guaratinguetá. Quer dizer, estive em Paris, não é que eu conheço Paris. Estive em Paris e nunca estive em Guaratinguetá. E em Teresina, no Piauí, foi uma das poucas capitais que eu não viajei. O Walter não. O Walter eu acho que foi em todas as capitais. Esteve em todas. Eu tenho umas três ou quatro capitais aí que eu não fui. Estive em Piauí. Eu acho que é uma cidade bonita. Você já esteve lá no Piauí, em Teresina. Você esteve bem integrado, inclusive. Você conviveu bastante. Conheceu a cultura local. Conheceu a cultura, conheceu os costumes. E olha, os piauenses estão de parabéns. São pessoas magníficas também. É, mais ou menos. Eles não são assim tão maravilhosos. São muito bons. Mas não são fora de série, não. São receptivos. São, são. Isso são. Bom, Campeonato Paulista, onde tivemos três partidas, Pedro. E o Santos e o Red Bull conseguiram vencer. Tivemos um empate. Santos vencendo a Macaca 2x0. O Capivariano perdeu em casa por Red Bull 2x0. Está fazendo uma boa campanha. Red Bull, segunda vitória, hein? E tivemos, portanto, o Ituano empatando com a Linense em 1x1. Eu chamo a atenção no jogo da Macaca-Fampeneira. Ontem o Massalino acompanhando essa transmissão no plantão. O Davi Oliveira transmitindo com o Fabiano Cardoso, com o Fabrício de Lima, enfim. E quando acabou a partida, houve briga. Da torcida pontipretana com a Polícia Militar. Quer dizer, foram dois jogos da Ponte Preta, foram duas derrotas. Já começa a estar em crise a Macaca, ô Massalino. É, a coisa começa a pegar, né? O Guarani já está na segunda divisão. Jogou também nesse meio de semana. E a torcida um pouquinho irritada. Parece que grande parte da torcida estava condicionada a trair do gol, ali na ferradura, né? Eu não sei porquê, Paulo. Porque foi cobrado R$10,00 apenas. Um setor mais barato. É, mais barato. Foi R$3.300. Aliás, eu tenho aqui até, foi R$3.300 ingressos a R$10,00. Tanto que eu disse aqui ontem... Mas parece que teve até R$5,00, viu, Paulo? Não, não. R$10,00. R$10,00 era o mais barato para a torcida da Ponte Preta. Só que o ingresso que o torcedor do Santos pagou para assistir atrás do gol foi R$50,00. Que também cobrava para um outro setor do torcedor da Ponte Preta. Mas esse era um setor... Bem popular. Promocional. R$3.300. Deixa eu pegar aqui até a renda ontem. Foi R$100.535,00. Com um público pagante de R$7.004,00. Quer dizer, de R$7.000, você tem R$3.300,00 que pagaram R$10,00. É por isso que essa interativa tem que chegar logo. Porque, olha aí, é um prejuízo muito grande. Os dois times pagaram para jogar. Tanto o Santos como a Ponte pagaram para jogar. E voltando ao jogo, Paulinho, você veja como é o futebol. No pênalti do Gabigol, eu estava pensando. Ele não cumpriu, ele não fez o que o fundamento do futebol determina. Porque o futebol tem fundamentos, né? Tem fundamentos que os jogadores seguem e tal. Por exemplo, pênalti. Cobrança de pênalti. O Urubatão sempre comentava isso comigo. Quem bate de pé direito? Pé direito, chuta no canto direito do goleiro. Pé esquerdo, chuta no canto esquerdo do goleiro. Isso é um fundamento que existe. E o Gabigol chutou de pé esquerdo no canto direito. Ele vem enganando o goleiro. Porque, inclusive, o goleiro foi no canto. Eu achei que ele cobrou até com muita tranquilidade. Até relembrando daquele pênalti aqui, né? Contra o Palmeiras. Eu acho que o Gabriel acabou mudando o seu estilo de cobrança. Com mais tranquilidade, com mais calma e rasteiro. Mas deslocando o goleiro. E ele foi contra os fundamentos do futebol. Porque se ele vai na lógica, o goleiro talvez tirasse mesmo. Porque o goleiro pulou para o lado esquerdo. É, pulou para o lado esquerdo. Bom, nós vamos ter hoje, inclusive, as partidas 18h30min, a Ferroviária recebendo o Mogi Mirim. Às 19h30, são duas partidas. O Novo Horizontino pegando o Botafogo de Ribeirão Preto. Mesmo horário, em Osasco, o Aldax enfrentando o Corinthians. E às 21h, na capital, o Palmeiras pegando o São Bento de Sorocaba. É lógico que os dois jogos importantes envolvem os dois grandes, o Corinthians e o Palmeiras em campo. O que chama atenção, capitão, é o Corinthians jogar no prefeito José Liberati. O acanhado estádio ali da cidade de Osasco, claro, sofreu adequações para poder receber jogos do Paulistão. Mas a torcida do Corinthians, a gente sabe que é muito popular. Essa incentiva, meio de semana, fim de semana, não tem tempo ruim. Então, eu fico um pé atrás. Ficou um estádio muito acanhado. Eu também acho que é uma temeridade. Poderia assinar a Arena Barueri, que é do lado da cidade de Osasco. Mas é que está. Mas se a Federação Paulista liberou, é porque deu aval lá, que está em condições pelo contrupo, pelo corpo de movimento, do bombeiro. Mas a Federação Paulista também liberou lá a Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes e deu no que deu. Essa Federação Paulista, isso aí... Não, Pedro, mas eu concordo. Eu concordo, ela liberou. Mas quem errou também foi o policiamento, que não teve um controle de fechar esses rigorosos portões. Mas quem abriu os portões deu problema. Mas quem promove é a Federação. Por exemplo, do José Liberati, em Osasco. O bombeiro vai lá, ele emite o AVCB, que é a auto-vistoria do corpo de bombeiros, ele emite com o estádio vazio, um dia de sol, faz lá, tem hidrante, tem equipamento contra incêndio, beleza. Só que depois receberam um Corinthians, é uma outra história, né? Se bem que você falou aí, entrante, caramba, ontem disse que não tinha água lá em Campinas, nos vestiários. O Santos nem foi para os vestiários. Absurdo. Os jogadores não foram para os vestiários porque não tinha água. Um absurdo. Um absurdo. O Marcelino tem razão. Quando ele toca no assunto que o corpo de bombeiros vai fazer uma vistoria com o campo vazio, por exemplo, aqui na Vila Belmiro, eu me recordo, quando o torcedor, eu cheguei a frequentar o estádio com 29 mil para 30 mil pessoas. O Santos tinha um paulista, me recordo. E outras partidas, né? Hoje, você tem a capacidade para 16 mil. Tudo bem. Ao redor da Vila Belmiro recuaram, fizeram camarotes, né? Mas de 30 mil para 16 mil é muito. É, mesmo. É complicado o princípio da margem de segurança. Você vê final de campeonato, você vê a Vila em Libertadores de América, tem espaços vazios, porque o rigor está sendo tão grande e nunca é colocado um overbook, né? Nunca é colocado mais ingressos à venda do que o estádio comporta. Muito bem, eu quero aqui tocar no assunto importante, porque ontem nós estamos, falamos aqui sobre o problema do pai do Neymar, do Neymar, que foram fazer o depoimento. E ontem à noite nós tivemos acesso a uma reunião e uma informação muito importante. A defesa do Neymar entregou, ontem, no final da tarde, uma petição ao juiz Matheus Castelo Branco, na Quinta Vara Federal de Santos, pedindo que seja rejeitada a denúncia do Ministério Público Federal sobre a sonegação fiscal e falsidade ideológica na transação do Santos para o Barcelona. O argumento dos advogados está baseado em uma decisão do Supremo Tribunal Federal, a súmula vinculante 24, para argumentar que não houve crime, só que o Ministério Público Federal respondeu à petição em seguida, dando continuidade à denúncia, além de Neymar, o documento pede também a condenação. Do pai do atleta, o ex-presidente do Barcelona, o Sandro Rossetti, e do autor mandatário do clube também, o José Maria Bartolomeu. Eu achei estranho os advogados pedirem isso, Pedro, porque você é advogado e você pode até falar, vamos esquecer isso e tal. Veja, o advogado profissional não fala em nome próprio, o advogado está falando em nome do cliente, agora ele tenta todos os recursos. Há essa possibilidade, ele entra com esse recurso. Mas, vezes várias, já se sabe que não vai prosperar, o recurso não vai prosperar. O problema aí é o seguinte, viu, Paulinho, vamos ser bem objetivos. Tanto o Neymar como o pai dele estão subjúdice, e decisão judicial vamos cumprir. Vamos ver o que a justiça vai determinar, porque a gente não sabe. Na verdade, no Brasil, a justiça não fez nada ainda. É o Ministério Público que vai levar a justiça. Exatamente. As suas desconfianças. Aliás, Pedro, ainda pode existir nesta quinta-feira, a expectativa existe de que o juiz Matheus Castelo Branco, responsável pela análise do caso, imita um parecer neste dia ainda, aqui em Santos. Mas não vai impedir do Ministério Público continuar o seu trabalho. O Ministério Público vai subsidiar o juiz. Porque após o depoimento dos dois, é o que eu estou dizendo. Pode ser que tenhamos um parecer ainda nesta quinta-feira. Mas vamos para o intervalo, na volta a ter mais Radar Esportivo. Segura aí. Muito bem, de volta para o segundo bloco do Radar Esportivo. Obrigado pelo carinho, sempre pela sua preferência. Deixa eu te mandar um grande abraço aqui. que é um músico grande boy, né? O boy que já faz parte também, né? Dos músicos da antiga, da nossa cidade, lá mora na Zona Noroeste. Ele é um dos nossos convidados desta quinta-feira. E eu estou registrando isso, porque ele está me mandando aqui até já um e-mail. Capitão, peço desculpas pela minha falta hoje no Radar Esportivo, porque minha esposa infartou. Mas agora está fora de perigo. E eu tenho certeza que vai estar melhor ainda quando retornar para casa, viu, boy? E eu tenho certeza absoluta que a sua falta hoje aqui seria muito prometora. Ia prometer muito. Ia prometer muito porque a gente preparou aqui tanta coisa bonita para poder relembrar dos antigos carnavais de Santos, tanto que a produção, o William, preparou até uma montagem e você estaria aqui tocando, evidentemente, para o seu violão. Vamos conferir aí, em homenagem à maior festa do Carnaval popular no Brasil e à cidade de Santos, sempre com as bandas há muito tempo. E vou falar da banda que representava o Santos Futebol Clube. Confira. Ei, Zinho! Chegou Cacias! Vista Força Brasil! Chegou a invocada! Vista Força Brasil! Chegou a comunidade mais bonita do Brasil! Vista Força Brasil! De todos os amores que eu tenho! É com muita honra e com muito orgulho! Grande Rio! Grande Rio! A minha maior paixão! Vista Força e Grande Rio! É pura emoção! Santos conquistou meu coração! Desembarquei o corpo da felicidade! Vista Força e Grande Rio! Vista Força e Grande Rio! Vista Força e Grande Rio! É pura emoção! Santos conquistou meu coração! Desembarquei o corpo da felicidade! Vista Força e Grande Rio! Quero ver te segurar! A grande Rio não vou chamar! Vem pra Sinanda! Vista Força e Grande Rio! 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 Muito legal, muito legal essa matéria. Parabéns ao nosso William Corrêa, ao nosso 007. E com certeza estaria enaltecendo mais com a presença do boy, para poder falar, inclusive, das antigas bandas que faziam a alegria do Santista. Tradição, por exemplo, temos aqui o Bloco da Bola Alvinegra, o Pedro Macedo lembra muito bem disso. Aliás, o Bloco da Bola Alvinegra foi fundado em 14 de março de 1937. E o Bola foi criado para preencher a lacuna deixada com o termo do Bloco Flor de Ambiente. Aliás, queria mandar um abraço ao Guilherme Guacho, que é o estudiador do Santos Futebol Clube. E a gente, de forma jornalística, falando um pouco também da maior festa popular do Brasil, porque o Carnaval de Santos já foi considerado também o melhor do Brasil, não, Pedro? Sem dúvida. E o William está de parabéns, e nessas imagens que ele mostrou aí, se viu o eterno rei momo que foi o nosso querido Valdemar Esteves da Cunha. Esse foi um rei momo que não teve vergonha de ser rei momo, como dizia o Moraes Sarmento. Eu só quero, eu quero até acrescentar aqui, Pedro, eu até fiz essa pauta com o Guilherme, os fundadores do Bola eram, em sua maioria, associados jogadores do Santos Futebol Clube. O autor da bonita música do Bloco foi o violonista Mazinho. A turma Folhões que ajudou a fundar o Bloco era comandada por Virgílio Pinto de Oliveira, o Bilu, que, além de ter sido jogador, foi também técnico do Santos, que levou a equipe a conquistar o primeiro título campeão paulista de 1935. O bloco que se apresentou no Carnaval Santista, de rua até meados da década do ano de 1980. Quer dizer, ficou 13 anos até deu uma parada, depois retomaram também, mas era justamente o bloco tradicional em Santos. Passavam muito, inclusive, no Canal 3, onde na esquina morava, próximo à praia, o ex-presidente Atier Jorge Cury. Passavam no Gonzaga, então a banda percorria, cantando o hino do Santos e cantando as marchas que faziam a alegria do povo santíssimo. Você quis dizer ali na Washington, no isco, a Minas Gerais. Com a Minas Gerais. Era a residência do saudoso Atier Jorge Cury. Percorria, inclusive, também a casa do falecido, o presidente Modesto Roma Júnior. Desculpa, Modesto Roma. O pai. O pai. Além do Atier, Modesto Roma, quer dizer, a banda, ela passava naqueles redores de autênticos santistas. Tempo bom. Carnaval, era carnaval. E hoje estamos aí com a Grande Rio, homenageando a nossa cidade, a expectativa é muito grande, realmente. Já pensou, né? A Grande Rio conquistar esse título, a Sapucaí, sendo homenageada à cidade de Santos. Por exemplo, aqui em Santos, tivemos a escola Unísio do Morro, que acabou conquistando o carnaval santista. Eu nunca me meti para poder opinar e comentar com relação aos jurados. Eu acho que cada um na sua, cada um tem o seu segmento. A gente comenta futebol aqui. Podemos opinar certas coisas. Mas ontem, por exemplo, eu recebi ligações de pessoas da X9 e da União Imperial. Essas duas escolas de samba tradicionais de Santos, do estado de São Paulo e do Brasil, por que não? Se desfiliaram da Liga Santista para as escolas de Santos. Um caráter irrevogável. Quer dizer, então, tudo isso para dizer que não aceitaram, não aceitaram a conquista de Campinha, esse ano, da escola de São Luís do Morro. Tenho nada contra, não conheço o presidente, tenho muitos amigos também, tem pessoas que nos assistem lá no Morro da Nova Sintra. Mas eu acho que nós estamos vivendo hoje o momento aí do Ministério Público, investigar, fiscalizar, sonegações, tem muita gente indo para a cadeia. É o direito que eles têm de se desfiliarem. Mas eu perguntei aqui em off para o Marcelino, falei assim, mas escuta, mas essa Unidos do Morro tinha condição de ser escolhida como a melhor ou não? E ele disse que sim. Então, veja, a gente tem que aceitar a derrota. Fazendo uma ressalva aqui, o descontentamento de X9 e União Imperial, especialmente da Verde e Rosa do Marapé, não é com o resultado da co-irmã. Quem assistiu o desfile, quem conhece o trabalho de barracão, de quadra, sabe que a Unidos do Morro teve e tem condição de ser campeão, como a X9, a Amazonense e a União Imperial, a Brasil teve. O que se questiona aí é que, de repente, a X9, a pioneira, Brasil campeoníssima, a União Imperial do Marapé, ficaram aí atrás de escolas menos tradicionais. E o descontentamento da Verde e Rosa, capitão, é que antes mesmo do desfile acontecer, o pessoal do Marapé não concordava com o corpo de jurados que parece que faz parte de uma empresa que presta esse tipo de serviço e foi importado de fora de Santos. Ora bolas, né? Berço da cultura, que é a cidade de Santos, berço de artistas consagrados no Brasil inteiro, berço de samba, sambistas conhecidos. Para que trazer jurados de fora? Mas já sabiam que seriam eles. Sabiam, já tinham descontentamento com isso. Mas deveriam não participar, então. Mas aí o desfile precisa acontecer, né, Pedro? Não, mas é que tá. A maioria, a Liga, aprovou a contratação. Mas aí, veja, eu não conheço nenhum deles, nem quem ganhou, nem quem perdeu. Mas eu vou falar o seguinte, por isso estou tranquilo para falar. Vamos admitir que eles tivessem ganho. Se eles fossem escolhidos, tivessem ganho... Outros estariam reclamando. Será que eles estariam se desfiliando? Com certeza não. Não, até porque, Pedro. Então, é aquela história, é o choro do perdedor. Eu penso assim. A gente lamenta, a gente lamenta. Eu acho que o Carnaval de Santos sempre teve a sua tradição, as suas origens. E também tem que ter seriedade, né? Em quem vai apurar, em quem vai votar, em quem vai fazer as análises. Como disse até as pessoas que representam aí a escola de samba Unidos do Morro, que o título caiu no colo. Foi a expressão que eu ouvi. Nós estamos aqui comemorando, né? Porque o título veio para o nosso colo. Foi a expressão que eu ouvi. Mas aí tem vários sentidos. Você tem várias maneiras de interpretar isso. Quem conhece o trabalho da colina lá, capitão, pessoal da Unidos, eu acho que não vai acreditar dessa forma. Eu acho que fez um Carnaval também digno de ganhar o título. Foram as palavras do presidente. Ele usou essa expressão. É porque talvez, capitão, é um desabafo. Eu não quero entrar em polêmica. O título caiu no nosso colo. Porque a Unidos do Morro teve um fator contra ela esse ano. A quadra dela passava por reformas. Então a escola teve que ensaia na rua. Às vezes ventava, chovia, o público se afugentava a determinados ensaios. Então talvez tenha sido essa dificuldade contra tudo e contra todos. Aí a escola conseguiu levar o caneco. O maior descontentamento de X9 e União não é com o título da Coimão. Isso, Marcelino. Isso, Marcelino. E o Paulinho, isso é muito subjetivo, esse negócio de escolha. Desde o tempo que o Carlos Imperial cantava as notas lá no Rio, 10, nota 10. Então você vê, às vezes o grupo lá perdia por 0,5, porque um jurado deu 8,5, o outro deu 9. São detalhes, né? São detalhes. Eu estive, foi terça-feira por ação, lá no Teatro Guarani. Eu tive uma reunião até com o meu amigo Vitor, da Vasco da Gama, um abraço a toda a rapaziada da agência, e estava até interditado aquele pedaço, o trânsito. E eu vi cenas lamentáveis. É, isso aqui não pode acontecer. Cenas lamentáveis. Ao final da apuração, foi brincadeira, pancadaria. O choque teve que... Teve que intervir a polícia. Ficou muito feio passando. Ficou feio, quer dizer, isso na cidade de Santos, eu já disse, já foi o melhor carnaval do Brasil. E a qualidade dos desfiles, capitão, estava extraordinária, viu? Pois é, eu acho que as pessoas têm que se conscientizar. E as pessoas... Na avenida a gente está resgatando. E as pessoas que estão organizando aí a apuração, têm que pensar melhor, refletir melhor para o ano que vem. Mas, Paulo, o problema da apuração em Santos, desde que eu era criancinha, pequenininha, já acontecia. A gente ia para o teatro municipal, voava pedra no canal... Ninguém gosta de perder. Ninguém gosta de perder. Só que, para as informações que a gente tem aqui, duas pessoas que iam fazer a avaliação na apuração, iam fazer o jurado, pediram para sair. Quer dizer, está meio esquisito isso aí. Precisa ser levantado, né? Vamos para o intervalo, voltamos já já. Segura aí. Legal, de volta para o último bloco do Radar Esportivo. Um ótimo carnaval a todos. Olha, se beber, não dirijo, né? Esse ditado é antigo. Bota na tela a nossa enquete do Radar Esportivo. Vamos lá. Que fantasia, né? Você sairia para desfilar nesse carnaval de 2016. Tem muitas pessoas aqui fazendo, né? Estão criando tantas fantasias aqui, já disse. Tantas fantasias, tantas pessoas citando várias fantasias, mas com duplo sentido, né? De jornalismo, não tenha dúvida nenhuma. E o torcedor manda para o programa arroba radaresportivo.com.br o telefone 3014-2341. Você concorre nesta sexta-feira a vários prêmios. O primeiro, vamos sortear esse livro, O Time da Virada da Conquista do Santos de Campeão Paulista de 2015, um presente do Departamento de Comunicação e de Marketing do Santos Futebol Clube. O outro prêmio está valendo o relógio social Unisex, que tem a marca do cantinho dos relógios, na Carvalho de Medonça. É só você procurar o Vanderlei, entre a rua Amazonas e a rua Paraná. Tem aí amplo estoque de relógios nacionais importados. Troca-se por cenas, bateria, 100% de garantia. Com ele está o Guilherme, seu filho, comandando o cantinho da informática. Mais um lindo fone do Radar Esportivo. Vamos sortear esse fone estéreo, que serve para você ouvir também os Jogos do Santos, a nossa programação pela Rádio Guarujá, no AM 1550, o cantinho da informática, atendendo a residências e empresas. E vou sortear amanhã também um par de convites para o Super Show do Vasco da Gama. É o Carnaval com quatro noites, duas matinezes. Aliás, o Carnaval do Vasco também foi muito tradicional em Santos, né? O Carnaval do Vasco da Gama. Sempre foi. Com muita tradição. É um dos poucos clubes também que vai fazer Carnaval na Baixada, o Carnaval de Salão. São quatro noites, duas matinezes. E eu vou sortear um par de convites. Tem muita gente mandando e-mail aqui, mas eu quero passar rapidamente. O Walter Dias esteve ontem em Piano Machado e tivemos a comissão técnica da Portuguesa Santista sendo apresentada para disputar a segunda divisão do futebol paulista. Vai começar no dia 17 de abril, a segunda divisão. Vamos esperar o Jabaquara, que até o momento não se manifestou com relação à comissão técnica, mas parece que existe também... Afinal, é quarta divisão ou segunda divisão? Segunda divisão. Estive lembrando que é quarta divisão. É segunda divisão. Ah, é? O correto é. Porque é o seguinte, você tem a Série A1, Série A2, Série A3, ponto. E depois, segunda divisão do futebol paulista. A ideia no ano que vem é não ter mais a segunda divisão do futebol paulista e passar os clubes para a Série A3. Isso é uma ideia que a Federação Paulista de Futebol tem. Vamos aguardar, mas ontem, nessa apresentação, foi confirmado o técnico Ricardo Costa e a novidade foi o auxiliar técnico, o Robert, que esteve conosco aqui na semana passada. O Robert estava trabalhando como treinador nos Estados Unidos, ano passado, e agora vai também ter essa empreitada de ajudar o Ricardo Costa. O preparador de goleiros é o Robson. E a novidade que nós apuramos ontem, até dávamos para a Rádio Guarujá, é que na relação de 18 atletas que o Santos emprestou, 14 foram escolhidos. E a novidade, Jean Carlos Cheira, 20 anos. Aliás, na semana passada, existia a possibilidade de ele jogar no Vitória em Santo Antão para disputar o campeonato pernambucano da primeira divisão, mas o Jean Carlos Cheira optou em permanecer em Santos e disputar pela portuguesa Santista. Eu tenho aqui a lista, porque são jogadores do Sub-20 do Santos Futebol Clube que foram avaliados pelo Cleito Lima, pelo Marcelo Passos, junto com o pessoal da Portuguesa Santista. Então, os goleiros, não, um goleiro apenas, Felipe Costa, zagueiros Arisson e Vinícius. Os laterais, Gabriel, Gleisson Silva, Marco Antônio e Lucas Ibom. Os volantes, Cauê Rivera, Carlos Alberto. Os meias, Patrick Gomes e Jean Carlos Cheira. Eu acho que esse Patrick, aqui o Willian depois confirma comigo, eu acho que é filho do Robert. É esse? Então, tá. O que o Robert falou aqui, que o filho estava no Sub-20, então Patrick Gomes é filho do Robert. Então, tem grande chance de jogar, né? Porque o pai é auxiliar. É auxiliar, não é o técnico. O pai, mas o pai é auxiliar, técnico. Põe meu filho aí, põe ele aí. É, e os atacantes, Caio Felipe, Silas Passos e Pedro Henrique Carvalho. Esses... Esse Felipe, o goleiro não é aquele Felipe, né? Não, não. Não, eles têm 20 anos. Ah, tem 20 anos. Todos os jogadores aqui são do Sub-20. E vai se chamar o quê? Português Santista. É o Santos da Português Santista? Não, o Santos emprestou 14 jogadores. O Santos na segundona. Não, é a Associação Atlética Portuguesa. O time é da Português Santista e houve apenas um empréstimo desses 14 jogadores. Eu só queria que você falasse do Jean Carlos Cheira, que eu acho que é uma oportunidade. O Cheira... Gire mostrar o porquê do ator. Agora, aliás, eu acho... Olha, Cheira, eu acho que é a última chance que você tem, viu? É verdade. É muito difícil, mas é uma chance que a vida está dando e estou de nada. É a última chance. É a última chance num lugar onde ele vai ter que é uma pedreira, realmente. Pedreira, né? Segunda divisão. Mas ou ele vai ou não vai. E até porque aqui em Santos o pessoal vai acompanhar. Não só os torcedores da Português. E ele tem uma grande coisa a favor dele, capitão. Vai estar a comissão técnica do Sub-23 do Santos acompanhando o time da Português. Então, se ele sair bem, ele volta para o Santos. Verdadeiramente é o Santos com a camisa da Português. Isso, isso. Para resumir. Muito bem. Vamos aqui. São muitas perguntas que tem aqui hoje. A dona Silvana da Silva da Vila Nova. Capitão, eu e meu marido adoramos ver as imagens e fotos dos bons carnavais. Obrigado de coração pelo que você fez nesta edição. Nós estamos chorando em casa. Será que passou eles aqui naquelas fotos? De repente estão emocionados. porque... Não, mas é que é emocionante mesmo. Você vê, quem viveu, como eu e muitos outros, a época do Valdemar... Ele está dizendo aqui que ela... Ela, o meu marido, ia nos chineses do mercado. Chineses. Eu ia nas dengozas do Marapé. Olha só. Dengosas do Marapé. Legal, legal, legal. Legal. Está aí, portanto. Obrigado pelo carinho e pela audiência, está certo? O Bento Silveiro Dias está via internet pelo site do Radar Esportivo em Boiçucanga. Ai, que vida boa. Alô, Litoral Norte, hein? Legal. Capitão Paulo Alberto, um abraço a todos. Bom carnaval a todos do Radar Esportivo. Adorei ver meu tio no vídeo do carnaval que você passou agora há pouco. Obrigado. Ele era o remomo. Olha aí. Olha aí. Era tio do Bento, o Valdemar. O Valdemar, o Sérgio da Cunha. É, e ele está dizendo que vai de guardiola no carnaval. Vai se vestir de guardiola. Está certo? A fantasia dele. Muito bem. O Daniel Malingre. Das Pitangueiras, no Guarujá. Está curtido pela internet. Capitão, um abraço a todos. Parabéns pelo programa. Estou sempre ligado na TV pela internet e acompanho todos os dias também a programação de vocês na Rádio Guarujá. Gostei do Santos. Só não gostei do Lucas Veríssimo. Eu ia tocar nesse assunto. Quando o Santos joga depois do sábado? O Santos joga sábado 11 horas contra o Ituano, Vila Belmiro, e depois no dia 13 contra o Núvio do Zontino. Esse jogo era para ser na Quarta de Cinzas. Então, passou por sábado às 11 da manhã. Então, no dia 13 será lá em Novo Horizonte. 11 horas da manhã, sábado de carnaval? Esse é um horário inédito. 11 horas. Eu não me lembro de jogo sábado de carnaval às 11 da manhã. Mas eu já disse a minha opinião aqui. Eu respeito todo mundo. Tivemos jogos de carnaval em São Paulo que foram públicos. Fizemos jogo no palestra do Itália à tarde. Quarta-feira de cinza fizemos Santos e Botafogo com 25 mil pessoas. Exatamente. Exatamente. Agora, o maior problema é se tiver um sol forte em Santos e vai ter turista na Baixada. Vai, claro que vai ter turista. Nós estamos com uma temperatura de 35, 37 graus. Estamos vivendo o verão. O turista chegando sábado pela manhã, na sexta-feira da noite, será que vai ter tempo hábil de deixar a família para poder dar um pulo na Vila Belmiro? Ficou muito corrido, né? Vai estar um pessoal em trânsito ainda. 18 horas no sábado daria uma baita de uma renda. Seria interessante. Uma baita de uma renda, um tipo 18 horas no sábado. Mas não tenha dúvida nenhuma. Ou até domingo 18 e 30. O próprio domingo de carnaval 18 e 30 ajudaria. Muito melhor do que sábado 11 da manhã. Olha, o Daniel dá aqui o recado. Respondendo à enquete do Radar Esportivo, vou de máquina do tempo para voltar aos belos carnavais de rua que tínhamos em Santos. Saudades do banho da dona Doroteia, né, cara? Também, também, né? Também. Temos aqui a participação do Giovanni de Oliveira do Campo Grande. O Santos jogou melhor, mas ainda tem que arrumar um zagueiro. Vocês não acham? A enquete eu vou de Pelé, o rei, vai sair de Pelé? Então tá bom. Eu não quero pegar no pé do rapaz do Lucas, veríssimo, porque é novo, gente. É cedo, né? Nós tivemos, eu me recordo quando o Alex fez a dupla com o André Luiz e o Leão acabou puxando ele no treinamento do Jabaquara e o Alex começou meio no ritmo lento. Não sei se vocês lembram disso. É. Lembra disso, Pedro? É. Ah, ele é muito lento, não sei o quê. Grandalhão, né? Foram verdadeiras muralhas da via. André Luiz e o Alex, que hoje está para a Europa, não quer voltar. Então, não estou dizendo que o Lucas, o Lucas Veríssimo, o Lucão, que até chamamos, o torcedor chama os jogadores de Lucão. É, Lucão. É, Lucão. Eu, eu, eu... O São Paulo também tem um Lucão lá. É. Mas eu acho que tem que dar um tempo. Agora, que o Santos precisa trazer zagueiros, é para onde? É, tem opção, né? Eu não traria um zagueiro, não. Eu contrataria no mínimo dois zagueiros. O Paulo e o Ricardo machucados. Só embarcaram para Campinas os dois jogadores, o Gustavo e o Lucas. Não tinha zagueiro. Não tinha zagueiro. Não tinha zagueiro. Não tinha zagueiro. Também para ontem, aqui entre nós, hein? O time da ponte foi o suficiente. Não precisava mais do que isso. E o time da ponte, olha... Foi perdido muita gente. Tem que abrir os olhos que a ponte... Perdeu muitos jogadores. Talvez a ponte seja um dos seis, hein? Perdeu muitos jogadores. É. Perdeu muitos jogadores. Ele responde aqui, o Ricardo, que ele vai de grande rio se fantasiar nesse carnaval. Enfim, o torcedor aí compartilhando com a equipe do Rádio Esportivo. Ontem, nós também trazíamos uma informação pela Rádio Guarujá que eu acho que vale a pena a gente abordar. O presidente do Betis renunciou. Ele contratou o Leandro Damião. Devolveu? Não, ele contratou. Ele contratou junto com os pares diretivos dele. Ele pediu renúncia porque o conselho do Betis vetou a contratação do Leandro Damião. Ainda comentei ontem na Rádio Guarujá ter que mudar as clausas do estatuto dos clubes no Brasil. Porque o conselho lá, na Europa, na França, pelo menos no Betis... Se esse conselho estivesse aqui, o Leandro Damião não teria vindo. Não viria. É isso que eu lembrei na hora. O conselho vetou. O conselho vetou. Mas também vou dizer uma coisa. 3 milhões 250... 3 milhões 250 mil euros que o presidente do Betis, o senhor Juan Carlos Oleiro, tinha acertado com o Leandro Damião por um período de um ano e meio. Pela temporada, né? Um ano e meio. Vou repetir. 3 milhões 250 mil euros. Lá como cá tem... O conselho dessa vez falou... Lá como cá tem... O conselho do Betis foi... Não, não, não. Nós não aceitamos. E ele renunciou. Mas o conselho do Betis provou que o conselho deliberativo é o órgão máximo do clube. Por isso que tem esse nome. É o conselho deliberativo. Agora, o Marcelino foi muito feliz. Se o conselho do Santos funcionasse... Mas não é que funcionasse. O Damião não desaria aí. Mas não é que funcionasse. É estatutário, né? Me desculpa. O conselho do Santos funciona como o conselho de qualquer clube. Mas o regime é presidencialista. Só quem está na diretoria tem plenos poderes para poder contratar. Mas o comitê gestor pode vetar. Aí sim. É o que pelo menos... Também não, né? A caneta está levando o presidente. Não é só o presidente. Mas o comitê gestor... O comitê gestor é consultivo, né? Na atual situação, se o presidente do Santos for minoritário, ele perde. Então, Pedro, mas o que eu disse já... Mas a caneta é dele. Eu não quero ser repetitivo. Eu sei das pessoas que votaram contra na antiga gestão... A vinda do Damião. Contra a vinda do Leandro Damião. Já disse aqui. Já disse. Inclusive, um passou três, quatro dias pediu demissão, que foi o Freori que administrava a parte financeira do clube, que era de São Paulo. Ele não aceitou. Pediu demissão. E outros que também não aceitavam. Inclusive, eu até abordava isso na última reunião do Conselho Liberativo. Como é que fica? Porque tem ata. Me falaram, tem ata nas reuniões do comitê gestor. Tem que ter ata. É lógico que tem ata. Tem que ter ata. Então, pega ata e vê lá quem foi contra. A vinda do Leandro Damião. Mas será que colocaram na ata as pessoas que eram contra? Não, deve... A ata deve constar tudo. É uma verdadeira caixa de pandora. A ata tem que constar tudo. Bom, vamos terminando aqui nossa edição do Radar Esportivo. Agradecendo a presença do Marcelino Silva. Tem algum destaque aí, meu caro Marcelino? Não, capitão. Só aquele conselho de sempre, que todo mundo curta o carnaval aí na mais absoluta paz. Não a violência, capitão. Muito bem. Grande abraço a você, Marcelino. Um bom carnaval. Vai sair de quê? Capitão, eu estou pensando em sair do japonês da Federal, viu? Já citaram aqui. É, porque ele prende todo mundo, aparece em todas as emissoras de TV. Está bem na fita esse japonês da Federal. Tá bom. Um abraço, Marcelino. Meu caro Pedro Macedo. Vai tentar colocar uma fantasia. Aliás, o Walter disse que vai sair de uma fantasia aí. De quê? De Pierrot? O Walter vai sair? De Pierrot. Eu também. que errou. Agora é o seguinte, quarta-feira de cinzas está chegando, está aí, quarta-feira de cinzas. Eu aproveito a oportunidade para desejar a todos um feliz ano novo. Porque o carnaval vai acabar. Então, feliz ano novo para todo mundo. Começa o Brasil. Começa o ano. Realmente é um ditado antigo, né? Após o carnaval é que vai começar realmente o ano para nós brasileiros. Torcedor, obrigado pelo carinho. Obrigado sempre pela sua preferência. Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. A todos, Deus conduz. Valeu! Brasil! Brasil! Chegou Caxias! Viva Forte Brasil! Chegou a invocada! Viva Forte Brasil! Chegou a comunidade mais bonita do Brasil! De todos os amores que eu tenho! É com muita honra e com muito orgulho! Grande Rio! A minha maior paixão! Viva Forte Grande Rio! É pura emoção! Santos conquistou meu coração! E se embarquei o corpo da felicidade! Viva Forte Brasil! Pra curtir essa cidade! Viva Forte Brasil! É pura emoção! Santos conquistou meu coração! E se embarquei o corpo da felicidade! Viva Forte Brasil! Pra curtir essa cidade! Vai nesse mar! Nesse mar de alegria! Quero ver te segurar! A grande rio não vou chamar! Vem pra ciranda, joelho! E flororó vem aíá! Vem na ponte que me faz apaixonar! Vindo cenário de amor! Histórias pra se cantar! Santos maravilha esse lugar! Com contato de ar e mar! Chega o colonizador! O mercado prosperou! Vai e vem, vai e vem! O chão doce! Que o vento trouxe! Encanta a família real! Nossa Senhora! Livrai essa terra do mal! Deixando em todo lugar! Pra somar! Liberdade um brinco do outro! Oh, oh, oh! Essa amostra tem aroma de café! Essa amor! Todo mundo, todo o pé! Pode embarcar! O aviso do ponte do pôr! Pode embarcar! O progresso não pode parar! Pode embarcar! Pode embarcar! O aviso do ponte do pôr! Pode embarcar! O progresso não pode parar! Vem mergulhar nessas ondas! Sentir de prazer! Esporte é vida! Prazer! Prazer! Tá no plano da paixão! Beijo o ouvido da vila! Bebeu! Tu é perto do campeão! Revenido! Ei, ei! Tinto ponte bola! Tu destino deu o pé! Olé! Olé! O atleta for sagrado! Majestade é nosso livro! Ei, ei! Cavaleiro na paz! Magia! Na noite sem nem mar! Voltadia e alegria! Que da noite grande rio! É pura emoção! Samos com o que estou no coração! Desembarquei o corpo na felicidade! Quanta beleza! Pra curtir nessa cidade! Pisar forte, grande rio! É pura emoção! Samos com o que estou no coração! Desembarquei o corpo na felicidade! Quanta beleza! Pra curtir nessa cidade! Vem mergulhar! Vem mergulhar! E aí, Mia! Que é bem segurar! A grande irmã do chão! Vem mergulhar! Alô, 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 nação santista! O radar está no ar! Alô, alô, amigo desportista! Nosso show vai começar! Alô, alô! Alô, 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 nação santista! Alô, 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 alô!